William e Isabela estavam noivos. Juntos há um ano, eles contavam os dias para, enfim, oficializar a união. A gente estava programando um casamento e tudo isso foi embora. William morava em Brasília e todo fim de semana vinha visitar Isabela. Foi num desses trajetos pela BR-060 a caminho de Goiânia que ele se envolveu numa briga com o motorista de outro carro que fazia zigue-zague na pista e acabou sendo espancado. Eu liguei para ele, perguntei se ele estava chegando na primeira ligação, ele disse que estava mais ou menos a uns 40 minutos de Goiânia e disse que tinha uma pessoa supostamente embriagada na rodovia que estava muito imprudente e ele falou que estava próximo a PRF e iria parar lá para eles poderem parar em esse outro veículo. E na segunda ligação, que foi aproximadamente uns 20 minutos depois, eu liguei para ele e aí já o médico do SAMU que atendeu e já tinha acontecido, ele me relatou que o William tinha sido vítima de uma agressão. O William sofreu traumatismo crâniano e teve várias fraturas no rosto e mandíbula. Ele passou 13 dias em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Anápolis e não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte ao acidente, o William recobrou a consciência por um momento e conseguiu descrever detalhes do carro vermelho ocupado pelo agressor. Depois disso, ele foi levado para uma UTI e não falou mais com a família. Depois, os parentes tentaram encontrar imagens de câmeras de segurança do comércio no perímetro urbano de Abadiânia, na BR-060, e até de câmeras da concessionária que administra a rodovia, mas não conseguiu nada. Foi somente graças a testemunhas que viram a agressão e imagens de câmeras do pedágio que registraram a passagem do carro suspeito é que a polícia conseguiu identificar o motorista agressor. As testemunhas disseram que bate as imagens com a pessoa, que as características todas bateram, que o rapaz era forte, enfim, deram todas as características que coincidiram. Marilda, a mãe de Isabela, lamenta tanta violência que tirou a vida do jovem empresário. Não tinha necessidade disso. A gente sabe que esse monstro, ele tem família, ele tem filho, ele tem uma filha. E se acontecesse isso com a filha dele, qual seria a atitude dele? O homem que aparece nas fotos é suspeito das agressões que causaram a morte de William. Ele teria sido ouvido pela polícia que pediu a prisão preventiva dele, mas o pedido foi negado pela justiça. O meu negócio é a justiça, para aliviar a dor, que nunca vai passar, nunca vai passar. Hoje eu sou um homem solitário, sou só no mundo agora, acabou. Meu filho, eram meus braços, minhas pernas, meus cérebros, era tudo, 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 tudo que eu tinha no mundo. Tudo, tudo. Se Deus me levasse de hoje para amanhã para mim, era a felicidade para mim. Não ia sofrer tanto como estou sofrendo agora. Não ia sofrer tanto como estou sofrendo agora.